E aí, galera, beleza? Meu nome é Jontas e estamos aqui hoje com mais um vídeo. O vídeo de hoje é para trazer um comparativo para vocês e também para trazer uma noção de como eu acredito que serão as inscrições e o número de candidatos que vão se inscrever no concurso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como forma de comparação, utilizarei o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, que saiu agora, para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Então, roda a vinheta! Então, galera, para quem não tem uma noção, o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele vai acontecer agora, novamente, em 2023, a gente teve um em 2021. E é isso que eu quero falar para vocês. Algumas pessoas comentaram no meu último vídeo que achavam que eu estava errado, que o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não teriam menos inscritos, e sim muito mais inscritos do que em 2021. Eu trouxe meus argumentos para a pessoa no comentário, expliquei os motivos pelos quais eu acho que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vão ter menos inscritos, e eu vou trazer esses motivos agora aqui para vocês. O primeiro motivo que eu trago para vocês, pelo qual o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vão ter menos inscritos, é pelo fato de já ter ocorrido em 2021 esse concurso, muita gente estará aprovada, e muitos desses que estão aprovados, enfim, em outras ragens, em outras regiões, não vão fazer esse concurso novamente. Isso é um dos pontos. Outro ponto, a gente tem que lembrar que em 2021 a gente veio de um período de pandemia, ou seja, muitos concursos estavam pausados, pessoas de outras carreiras vieram fazer a carreira de tribunal, o concurso do tribunal. Eu sou uma dessas pessoas, eu estava focado em carreiras policiais, mas pela oportunidade que ocorreu para fazer esse concurso, enfim, de escrevente técnico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu falei, eu vou prestar esse concurso. Acabou que virou o meu concurso fim, não fim, mas o concurso que eu queria naquele momento, que eu quero nesse momento, desistir das carreiras policiais para focar nesse concurso do Tribunal de Justiça. É claro que eu sou uma exceção das pessoas que vão querer ficar na carreira de tribunal, eu tive muitos amigos meus que foram nomeados para a carreira de escrevente, e não tomaram posse, alguns de outra rádio, da capital são apenas dois, eu tenho alguns também que estão abaixo de mim agora para a capital, e que vão tomar posse e que querem seguir essa carreira de tribunal agora, que desistiram das carreiras policiais. E é por esse motivo também que eu acredito que o concurso de 2023 para a capital vão ter menos inscritos. Senhores, eu acredito que no geral, tipo assim, vamos dizer, o total de inscritos que teve no concurso em 2021 não vai chegar à quantidade do concurso de 2023. Tipo assim, em 2023 vão ter bem menos inscritos do que em 2021. Eu já acho difícil essa nota de corte subir, porque se a gente olhar o último concurso, 86, eu acho que salvo erro, é uma das maiores notas de corte da história do tribunal na capital. Então pode ser até que, na minha opinião, a nota de corte vá cair. Algumas pessoas estão falando que vai subir, mas a minha opinião é que essa nota de corte vai ficar em 84, 85, posso estar muito errado, se eu já estiver já peço desculpa, mas essa é a minha opinião. Outro motivo pelo qual eu também acho que o concurso da capital terá menos inscritos do que em 2021 é por causa do concurso do Ministério Público e da Defensoria Pública. Muitas das pessoas que estudavam para a escrevente mudaram os estudos para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e estão muito focados nessa prova. E o que ocorre? Se formos parar para pensar, são matérias parecidas, claro, não posso negar isso, mas são concursos que solicitam essas matérias de formas diferentes. E é por esse motivo que eu acredito que o Ministério Público e a Defensoria Pública vão se minar um pouco as vagas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vale lembrar também que se compararmos o concurso do Ministério Público em 2015 e atualmente, o atual foi bem menor em números de quantidade de inscritos do que o de 2015. Se vocês fizerem uma comparação, foi aproximadamente 10 mil candidatos a menos esse ano do que em 2015. E muita gente ainda fala, não, mas o concurso público a cada ano que passa é mais inscritos, é mais não sei o quê. O número de pessoas inscritas é menor. Ou seja, não fique nessa nóia de, ai meu Deus do céu, vai ter mais inscritos, vai ser mais inscritos. Não, para. Pense, raciocina, use concursos anteriores como exemplo. O Ministério Público é um desses. 50, 52 mil, 59 mil, enfim, foram 10 mil de diferença de um ano para o outro. Ou seja, nós tivemos 7 anos de diferença, 8 anos de um concurso para o outro, e mesmo assim, o número de inscritos foi bem menor. 10 mil pessoas em um período de 8 anos, para mim, é um número bem menor. Vale lembrar também que esse número de inscritos no MP diminuiu, porque também tivemos o concurso da Defensoria e do MP aberto ao mesmo tempo. Então, muita gente preferiu se inscrever em um do que outro, enfim, vice-versa. Por qual motivo? Tanto pelo valor da inscrição, como pelo foco nos estudos. Eu, por exemplo, não me inscrevi em nenhum. Eu estava tentando, fiz a minha inscrição para o Ministério Público, mas acabei nem pagando, enfim, tudo mais. Preferi não fazer esse concurso. Sabia que eu seria nomeado no Tribunal de Justiça de São Paulo e decidi esperar essa minha nomeação no TJ. Foi uma opção minha. Eu tinha a opção de fazer o MP, mas não, preferi esperar a minha nomeação. Muita gente que está na lista do Tribunal de Justiça está fazendo a mesma coisa que eu. Então, a minha opinião, galera, é basicamente essa. O concurso vai vir com menos inscritos. Mas você tem que levar em conta não a quantidade de inscritos, nada disso. Leve em conta os seus estudos. Você só precisa de uma vaga, senhores. São 400 vagas diretas, enfim, já, com o digital aberto. E você precisa de uma delas. Para vocês terem noção, o meu concurso já chamou mil e poucas pessoas na capital. Ou seja, a capital sempre chama muito. Então, a minha dica para vocês é só busquem uma vaga. Não fiquem na nóia dessa situação sua. Ah, eu preciso de menos inscritos. Não, inscritos não quer dizer nada nesses concursos, assim. Principalmente no Tribunal de Justiça. Se a gente olhar o último concurso, nós tivemos comarcas que, cara, a nota de corte foi lá embaixo. E a capital foi lá em cima. Então, é isso que eu falo para vocês. Não foquem em números de inscritos. Foquem na sua nota e em uma única vaga para vocês. É basicamente isso. Não mude os estudos por causa disso, nem nada. Então, o vídeo de hoje é isso, galera. Eu peço para você que se curtiu, se inscreva no canal. Comente aí embaixo, curta o vídeo. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu volto a dizer. Lá eu sempre posto informações e minhas opiniões antes que aqui no YouTube. Como eu disse, no vídeo do passo a passo, de como eu fazia o upload dos documentos. Esse vídeo não saiu no canal ainda. Eu tive alguns problemas na gravação. Vou fazer uma outra gravação por cima. E fazer uma narração para vocês, mostrando como que funciona ali. Mas esse passo a passo, ele esteve no meu Instagram. Eu até vou criar um destaque lá no Instagram. Com esse passo a passo do upload dos documentos no Tribunal de Justiça da São Paulo. O próximo vídeo depois desse vai ser um vídeo sobre a minha deficiência. E o próximo vai ser sobre os exames médicos que o Tribunal de Justiça solicitou. Como que eu fiz, quanto que ficou tudo. E eu já estarei com resultados em mão. E é por isso que eu não estou fazendo vídeo ainda. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo.